Salve, salve galera, beleza? Eu sou o JGB Tá começando mais um vídeo de eFootball 2024 Mobile E hoje, né? Vamos ver que tem as novidades de quinta, né? Como vocês viram aí, mano A manutenção, mano Foi estendida, viu? Acabou de meia-noite lá, né? A manutenção começou ontem às 11 horas da noite e... Terminou meia-noite Como vocês viram, hoje não teremos atualização ao vivo, né? Porque o nosso bônus de login, né? Nossa última semana, né? Aqui é o pênalti mangelador do Italian clubs, né? Os prêmios aí de divisões, né? Vocês viram aí, cheguei só na segunda, né? Recebeu tudo aqui Deixa eu ver, mano Chegou na segunda Caiu pra... É Caiu pra quinta, né? Chegou na primeira, caiu pra quarta, né? Chegou na primeira, caiu pra quarta, né? Chegou na segunda, caiu pra quinta, né? Chegou na terceira, caiu pra sexta e assim por diante Tá? Deixa eu ver, tenta chegar na primeira, né? Isso é complicado, meu mano Isso é complicado Fui aqui no contrato, mano Chegou aqui, Destaques, né? O Zencore Stars, né? Zencore Stars, né? Trazendeu, Ralandine, Mbappé, Mestre, Rice Rice, ele veio de... Destruidor Né? Ele destruidor Dei um... É isso aí, mano Seu jogadores aqui, né? Tentar um giro aqui, mano Pra ver se eu tiro o Rice aí, mano Tentar só de tirar o Rice É isso aí Aqui Liga da Itália, né? Contrato aleatório, né? É, durou três dias aqui, né? Eu vou girar aqui daqui a pouco Chegou aí Chegou aí a Box Mid-Saison MVP, né? Brasil Rice Griezmann Vicario Vicario Todibo Ricardo Ota O Gani O Thelma E o Budimir Beleza? Serviço da Liga da Turquia, né? Os contratos selecionados aqui, né? Vocês contratem aí pra Montar o time da Liga da Turquia, né? Tem aqui o Cadio Gloo Tá? Ele veio de lateral esquerdo, né? 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 Será o Sandro é boa? Boa existência E o Icage, né? O Icage veio de atireiro, se não me engano É, não é rápido não, né? Mas Enfim Fila de luz aqui, né? É isso aí Né? Vamos girar aqui, mano É... O contrato é aleatório, né? Tiramos o policete É... É... Ele veio de ar, né? Um jogo diário aí, sem perder tempo Não esquece de pedir um jogo diário Tá, mano, não esquece Não esquece de pedir um jogo diário Vou olhar o passo aqui daqui a pouco Bater pro sal Bugando Pera que tá bugando, mano Bater no pulso Bugando Não esquece de pedir um jogo Não esquece de pedir um jogo Não esquece de pedir um jogo diário Não esquece de pedir um jogo diário Vem aqui nos eventos, né? Chegou o evento com o OPI, né? Né? Você vê que tá aqui o brabo, né? E aqui O evento de Seleções, né? E vocês ganham Estão saindo as moedinhas, né? E o evento Gol de ouro Beleza? Isso aí E aqui Contra a IA, né? E vocês vão ganhar o Juro Graças Unbox Encore Stars Né? Dia 4 de Janeiro Beleza? Mas foi o que chegou, né? É isso aí, mano O Paz, né? O Paz chegou e o Tony Cross E o Bacaioco Tá? E... De resto O Paz que não muda nada Não fica a mesma coisa, né? Mas o Biosho Zé da Fester Season Vai Acabar na próxima semana, né? É isso aí Ó, não tivemos atualização ao vivo, né? O Bruno Guimarães Perminece aí Semana B, né? Parei de semana B O Pinox Semana C, né? Mbappé Semana A, né? E assim vai, mano Assim vai Léon B Bela B Muzela B Bela Bela Semana B E o Morentes aqui Acabou o contrato Então Vou deixar ele aí mesmo, né? Deixar ele aí mesmo, né? O DMT RZ Falta 7 dias aí pra acabar, né? Falta 7 dias pra acabar, né? E é isso Eu vou encerrar O vídeo, né? Espero que vocês realmente tenham gostado, né? E... E... E o vídeo foi de novidades aí, né? É isso aí, mano Nós tivemos atualização ao vivo, né? Aí na próxima semana aí Vai ter assim Atualização ao vivo, né? É isso aí, mano Eu vou ficando por aqui Vale demais Se vocês não gostaram, tá? Se você curtiu esse vídeo e gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E é isso, mano Um grande abraço, galera E até o próximo vídeo Fui